O mundo não está bem. Na verdade nunca esteve, mas agora está ainda pior. O que eu tenho a alertar hoje é muito sério. Os sinais estão em toda parte. Veja o que diz Daniel capítulo 12 versículo 4. Diz o seguinte Tu, porém Daniel, serra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esse versículo é uma profecia sobre o aumento da ciência no fim dos tempos. O anjo Gabriel diz a Daniel que as palavras do livro devem ser seladas até o fim dos tempos, porque muitas pessoas viajarão de um lugar para outro e a ciência se multiplicará. Esse versículo é uma referência ao aumento da tecnologia e da inovação no mundo moderno. As pessoas estão viajando mais do que nunca e que a ciência está se desenvolvendo em um ritmo acelerado. Também se refere ao aumento do conhecimento científico no fim dos tempos. Através da internet, hoje as pessoas podem aprender sobre tudo. Esse conhecimento terá um impacto significativo na sociedade. O versículo de Daniel 12, 4 é uma indicação de que a ciência desempenhará um papel importante no fim dos tempos. A ciência pode ser usada para o bem ou para o mal. Isso nos mostra o que pode acontecer. Veja aqui alguns exemplos específicos de como a ciência tem aumentado no mundo moderno. As viagens se tornaram mais rápidas e acessíveis. Hoje é possível viajar para qualquer parte do mundo em questão de horas ou dias. A tecnologia da informação se desenvolveu de forma exponencial. Hoje temos acesso a uma quantidade de informações sem precedentes. A ciência médica avançou significativamente. Hoje podemos curar doenças que antes eram incuráveis. Esses são alguns exemplos do aumento da ciência no mundo moderno. É provável que a ciência continue a se desenvolver em um ritmo acelerado no futuro. E é importante que as pessoas estejam cientes das implicações desse desenvolvimento. Você já parou para pensar no que vai acontecer com a humanidade quando a tecnologia avançar a ponto de automatizar todas as nossas tarefas? Pois é, isso está mais perto do que você imagina. A indústria já está se robotizando e com o advento da internet, da inteligência artificial e do computador quântico, a automação está se tornando cada vez mais rápida e eficiente. Já existem robôs que se autoatualizam sem a necessidade de intervenção humana. Eles são tão inteligentes que se ajustam sozinhos para produzir cada vez mais. No Brasil, essa tendência ainda está começando. Mas na Europa e nos Estados Unidos, ela já está bastante avançada. Há fábricas onde as empilhadeiras funcionam sem a presença de nenhum funcionário. E tudo é operado automaticamente. E esse processo só tende a se intensificar. Segundo alguns especialistas, vai chegar um dia em que o homem só precisará trabalhar três horas por dia para sobreviver. O governo arrecadará o dinheiro produzido pelas máquinas e distribuirá para a população. Isso significa que a humanidade está prestes a entrar em uma nova fase, na qual teremos muito mais tempo livre. Mas o que vamos fazer com esse tempo? Precisamos aprender a viver nessa nova realidade. Haverá uma busca por novos filósofos para nos ajudar a encontrar um sentido para a vida em um mundo onde o trabalho não é mais a principal atividade. Irmãos, temos uma missão importante nessa nova era. Precisamos aproveitar o tempo que nos resta para pregar o Evangelho do Reino, pois tudo isso é sinal do fim. Esse mundo vai se tornar um lugar de muitas facilidades, porém sem Deus, pois o homem agora é o seu próprio Deus. Vamos aproveitar o tempo que temos, o tempo que nos resta hoje, para nos preparar para a volta do Senhor. A Bíblia relata, em Apocalipse 13, que o anticristo terá um poder e um controle sobre a humanidade sem precedentes. Ele terá o poder de controlar o comércio, a comunicação e até mesmo a religião. Uma das maneiras pelas quais o anticristo exercerá seu controle é por meio da tecnologia. Ele usará a tecnologia para rastrear e monitorar as pessoas, para controlar o fluxo de informações e para manipular as massas. O texto bíblico diz que o anticristo exigirá que todas as pessoas recebam uma marca na mão ou na testa. Esta marca será uma forma de identificação que permitirá ao anticristo controlar as pessoas. Independentemente de como a marca seja interpretada, está claro que a Bíblia vê a tecnologia como uma ferramenta que pode ser usada para o mal. O anticristo usará a tecnologia para controlar e manipular as pessoas, e é importante estarmos cientes disso. Apocalipse 13, 16 ao 18 diz Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. É importante ressaltar que a Bíblia não fornece uma descrição detalhada da tecnologia que o anticristo usará. No entanto, é claro que ele usará a tecnologia para seu próprio benefício e para controlar as pessoas. Mas, se eu disser que ele já está usando a tecnologia e controlando a humanidade, e pior, até muitos cristãos, a Bíblia fala que o espírito do anticristo já está no mundo. O apóstolo João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 3. Esse versículo afirma que o espírito do anticristo é aquele que nega a divindade de Jesus Cristo. João diz que esse espírito já estava no mundo no tempo em que ele escreveu a carta, no primeiro século. Outros versículos da Bíblia também sugerem que o espírito do anticristo já está no mundo. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses 2, 7. Paulo escreve que o mistério da iniquidade já opera. Esse versículo pode ser interpretado como uma referência ao trabalho do espírito do anticristo. Portanto, a Bíblia indica que o espírito do anticristo já está no mundo, trabalhando para espalhar a mentira e o engano. O espírito do anticristo é um espírito que entra naqueles que se deixam levar pelas ideologias do mundo, que se manifesta através de pessoas que negam a divindade de Jesus, mas não de forma clara, mas sutil. Outros acreditam que o espírito do anticristo é um espírito mais abstrato que representa o poder do mal no mundo. Independentemente da interpretação, a Bíblia é clara em afirmar que o espírito do anticristo é uma força real que está operando no mundo. Os cristãos devem estar cientes dessa força e resistir a seus ensinamentos. A medida que observamos esses sinais se desdobrando, é crucial reconhecer a importância de estar preparado espiritualmente. Os tempos finais são um apelo para manter nossa fé e viver de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5.6 nos aconselha a vigiar e ser sóbrios. Agora, mais do que nunca, devemos dedicar nossas vidas a Deus, compartilhar o Evangelho e ser instrumentos de sua luz e amor em um mundo que está enfrentando desafios cada vez maiores. Lembre-se de que, embora possamos enfrentar tempos difíceis, nossa esperança está em Deus, que promete estar conosco até o fim. Como parte do exército do Senhor, nossa missão é continuar a espalhar sua verdade, amor e salvação, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Sabemos que os dias se tornam cada vez mais difíceis, mas é nessa hora que a nossa fé é provada, onde separa aqueles que verdadeiramente amam a sua vinda. Você está esperando a volta do Senhor? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor.